Tá, muito bom, gente. Parabéns. Vamos vender a Segoesport. Tô indo bem, porra. Tá ótimo. Sabe que quando eu te liguei na rádio... Conta a tua história quando tu começou. Isso, por favor, gente. Essa é legal. Eu disse, quando eu comecei... É nego de... Nego de quando eu comecei na rádio, de faz um tempo, né? De comecei... Quanto tempo, gente? Já li... 10 anos. Já faz uns 10, né? Tu tinha 7 anos aí. Não, eu tinha 17. É, eu tenho... Eu tenho agora 17. O gente parou no tempo. É o Benjamimban. Não, é o Michael Jackson. Congelou. Eu sou que nem o Chaves. Peter Pan. Sou que nem o Chaves. Aí deixa eu te contar. Aí uma vez... Nós tava... E o cara falou... Não, eu quero te... Vem pra cá. De... No Santa Cruz. Fazer shows. E eu disse... Ah, eu não sei qual é. Ele falou... Não, traz o Porã. Eu falei... Não, então tá. DJ e Porã. Então vou ler o Porã, né? Então tá bom. Aí na hora de pagar... Tu sabe quanto é que deram? Ah, eu acho que meio a meio, né? Quanto que deu, gente? Meio pro Geis, meio pro Porã. Como é que tu acha que era a divisão? Não, eu acho que tipo... Vamos supor que o Cajê fosse 4 mil reais. 2 mil pro Geis e 2 mil porã. Sim, foi 500 pro Geis. Foi 500 pro Geis e 3,5 porã pro Porã. Mas teve uma vez... Mas teve uma vez que eu... Mas teve uma vez que eu presenciei num restaurante em Joinville que o Geis não foi... E ele não se maneia. Ele não disse nada, porã. Não, vamos dividir. Não, não. Nada disso. Ele matou no peito. Nada disso. Ele dominou pra ti. 3,5 pra mim. Mas peraí. Deixa eu defender agora o Porã. Porque teve uma vez, tá? Que nós fomos num restaurante... O animal caiu, velho. Olha ali, cara. De novo. Nós fomos num restaurante em Joinville. E aí o Geis ia fazer um show e ele pediu ajuda de dois integrantes. Isso. Não, foi Floripa. Foi Floripa. Falou assim, ô meu... Ô velho, vocês me ajudam? O Pedrão Amaral... Pedro, Pedro. Faz o som ali pra mim. Tá, meu, mas... E aí, não, não. Libero a comando de vocês. Beleza. Aí os guris ficaram ali. Levantando e baixando o volume. E o Geis aqui. O Amaral. O Amaral do Amaral. O Amaral do Amaral. Do Talaro. Aí terminou. E os guris dele chocam. Não, e o Pedro. O Pedro. O Pedro. Pum, pum, pum. Aí terminou o lance do Duda. Valeu, velho. Eu vou lá. Saiu fora. E os guris... Tá, vão ficar aí bebendo. Terminaram de beber. Foram não embora. Não, a gente só tem que... Acertar. A gente só precisa validar aqui a comando. Eles deu assim... Aventaram um pouco. Daí eles começaram aqui, né? Olha, deu 260 reais. Tu é, mas o Duda Garrett falou que... Olha, ele não nos avisou. Viu só, meu? Pagar trago, né, Geis? Pinote, tá. Pinote, 20 para 7, a gente já volta.